Olá pessoas como vão estamos de novo aqui hoje o jogo é The Book Walker sim é um jogo lançamento estou pegando ele pelo serviço do Xbox tá ele é um jogo de acho que RPG por turno com uma aventura eu peguei alguns detalhes dele mas ele tá sendo lançado hoje e vamos jogar mais antes deixa seu like se inscreve no canal bem-vindos a todos que estão chegando e vamos continuar juntos que já estão aqui tá obrigado pela força pessoal eu vou começar aqui eu não sei se ele funciona no controle tá vamos aqui no game não tem opção de português ainda esse jogo não sei se terá também E aí 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 e olha aceita jogar no controle vamos ver se funciona bem não E aí 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 o que pode ser o carteiro Tão cedo Vai ver quem é Tem um homem aqui, mãe A porta tá trancada? Eu não... É nosso vizinho Henry? Não, mãe O escritor, lembra? Não abra a porta, ele não tem nada pra fazer Com a gente aqui E se ele precisar de alguma ajuda? Ele tá machucado alguma coisa? Eu não sei... Ah, eu acho que não Ele só parece... Só tá de pé lá na porta Ele pode se cuidar Ele pode ser muito cuidadoso Nessas regiões Até quando vem dos vizinhos Ok Beleza Não querem falar comigo Eu achei que o jogo era... Eu achei que o jogo era de RPG Tá de primeira pessoa aqui, vamos ver o que temos aqui Caneta Coisas velhas Do antigo proprietário Tá bom Janela... Bela janela, hein? Então vamos aqui Acho que é o meu apartamento? Não O velho Henry tá no chuveiro de novo Tá bom, e onde eu vou? Ah, tem uma carta aqui É... Por que a tela tá pra fora? Departamento de polícia Escrita... Ok Vamos entrar Oi Cacilda Porta bateu na minha cara Fecha a porta Nossa, que ignorância Olha que apartamento aconchegante Caraca Eles confiscaram tudo do cara Vamos ver... Alô Silêncio Este é Etienne Eu não sei o meu nome Que simplesmente começou com um cara aqui Quem é? Você é... Vinci me perguntou para Trair contato com você É sobre sua prisão Nós, geralmente, oferecemos um Pequeno recurso para escritores Que tenham suas licenças revogadas Com interesse Quando você se levantar de novo Você pode... Não há porquê Eu estava tentando te achar Silêncio Eu quero saber Eu ouvi que você pode... Quebrar... Alguma coisa dos escritores Isso é verdade? Silêncio Checos Quebrar checos de escritores Os crimes mais pesados, né? Sobre as leis dos escritores Silêncio Vamos dizer que podemos quebrar Exales However, no preço varia Dependendo de quão complexo é Mexendo em páginas E lá, mano 30 anos Tosse Varulho do telefone Droga Eu cuspi Tosse Ei, ei Cai fora daqui Meu Deus 30 anos Acho que a gente podemos pensar Acho que podemos pensar em alguma coisa Mas o preço será Deixe-me ver 6 trabalhos Me disseram que foi um E era só um Mas o Vinci disse que era Uma coisa de um tempo Vinci não me disse que está me mandando um Criminoso particularmente Perigoso Você já fez tipo de trabalho antes? Não Sabe o que fazer? Sim Perfeito Seu primeiro trabalho é esperar na porta Desliga Agora é a minha cara Alguém correu Vou jogar no mouse de teclado por enquanto Deixa eu ver Aqui Melhor Cara, eu não estou entendendo Por que está cortado Aqui Nossa, não tem banheiro Tem que pagar pela água Legal Faz um balde Oi Tá Aqui é meu quarto Isso aqui é ambiente gostoso Bom, pelo menos tem uma janela Que dá lá para o vizinho Se precisar a gente pode por aqui Eita Isso aqui seria um Meu amigo Que lugar E o pé direito Baixinho Me dá uma agonia Olha Se você ficar na ponta do pé Bate a cabeça E aqui então Gente Quem que fez isso? Tá bom Tem que esperar na porta Vamos esperar na porta Alguém correu Tem que ficar aqui na porta Esperando Ô louco Tá bom Tem que pôr isso na mesa Vamos lá Poção da imortalidade Eu tenho que roubar uma poção da minha imortalidade O que que é isso? O que que é isso? O que está acontecendo? Sela de prisão Eita Eita Eu virei um Bicho de livro Crown Crunch Ó, droga Caindo num lugar sólido de pedra Num chão de pedra sólido Faz você Seu calcanhar doer Ó, deixe seu tornozelo como tá Ele machucou Ou usar tinta para se curar Usar tinta Você se abaixou e tocou seu tornozelo zoado Você começa a visualizar a tinta seguindo pela sua junta machucada e recuperando Um brilhos realmente sobe pro seu corpo Eu esqueci sobre essas estremeideiras e dúvidas Tá Você examina o bracelete de metal sobre seu pulso e E a escrita Brilhou, sei lá Coçou Na sua superfície Agora eu tô tão poderoso quanto o personagem Fentigo Você não consegue arrumar seu tornozelo Força seu tornozelo de volta no lugar Respira fundo E puxa seu tornozelo para o lado Perdi um HP Out, droga É, melhorou Ok Vamos voltar os negócios Eu preciso achar a poção da mentalidade e pegar E sair fora daqui Beleza Então, aqui Cogumelos Pega Esqueleto Nada mais Esqueleto Tá Opa Capacete de prisioneiro Duas cabeças Tipo de Parece se ela estranha essa Ah, agora é que eu vi Tem duas cabeças o corpo ali Tá Ah, aqui o item Dá pra usar isso aqui? Tem 10 de envenenamento Não vou comer Isso aqui Não dá pra usar, né? Beleza O que temos aqui? Pedra protuberante Eita Tem uma nota aqui Eita O bonequinho, ele se mexe sozinho Uma nota antiga Só se tiver sorte Vou testar uma poção de mortalidade Em você Mas Eu não entendi Eu tô tentando jogar controle Ele anda que nem um louco Aqui Crowbar Parts Crowbar é Pé de cabra? Eu duvido que a poção da mortalidade Vai estar no lugar aqui Num barril ordinário Chuta o barril Bom Olha aí Achei lixo e maçã Pega o lixo Pega a maçã Beleza Tá trancado Um lockpick Poderia vir Não Chuta a porta Se afasta da porta Tá Vamos ver se a gente consegue Craftar alguma coisa Vamos usar food Recupera Vou comer Contém 5 de envenenamento Isso aqui Não dá pra craftar nada? Nessa Janela aqui Alguma coisa Aqui Nota Nome diz Litro Unidade 28 Poção P4 Mutações Inesperadas Resultado Inesperado Cliente O reinado De Hoover Uso desconhecido Forma de produção 1 unidade Então envenenaram o cara Ele foi com duas cabeças Ele foi com duas cabeças Aqui do lado Não sei como arrumar isso aí Não sei se é algum bug do jogo Vai ficar quem que é esse tiozão aqui O autor do livro? Tá bom O que que temos aqui? Pronto Ah, é onde a parada roubada vai Beleza Não tem mais nada Cara, vou ter que procurar um lockpick Aqui, é isso? Aqui Pega Aqui está o lockpick Não tinha nada ali Vamos entrar no livro UUUUUUUUUUUU Beleza Então vamos aqui Porta Vai pra Peraí Porta Usar o lockpick Você lentamente testa todos os pinions e a trava E seu lockpick Até que finalmente houve um CLICK Abrir a porta Porta aberta Eita nois What a Está morto. Você olha até os ferimentos na cabeça do maluco. Aparece um buraco de bala. A cápsula em volta de um homem morto. Neck. Atrás, né? Começa a vibrar. Você ouve uma voz leve vindo dentro dela. Boa! Boa, Sherlock! Examinar a cápsula. Aparece mais como uma gaiolinha com uma pequena porta. Está muito escuro para ver o que tem dentro. Quem é você? Desculpe eu te interromper. Você estava dizendo algo sobre meu parceiro aqui? Vai em frente, continue. Ele é seu parceiro? Nós estávamos no nosso primeiro trabalho, mas não terminou bem. Desculpe. Espera aí, quem é você? Um personagem? Sim. Eu acho, senhor. Mas você tem noção que você é um personagem? Claro. O que você quer dizer com claro? Não funciona desse jeito. Você tenta iluminar os conteúdos da gaiolinha, mas o que você pode ver é um pedaço de papel. Papel amassado. É isso que todo o meu personagem no passado disse também. Personagem no passado? Quantos você já teve? Você volta para a cápsula, olha para a base, mas o que você acha são as questões meio legíveis. Não tanto assim. Meu primeiro parceiro me vendeu para o segundo parceiro depois de um incidente infortúnio. Então o segundo parceiro morreu. Então meu terceiro parceiro me achou e nós começamos a trabalhar juntos. Espera, você está me chamando de terceiro parceiro? Correto. Nós somos parceiros agora, senhor. Você olha no corpo do Walker de novo. O cara é tipo eu, né? Ah, vamos aí. Vem. Eu vou te colocar... Ah, tá. Em volta do meu pescoço agora, tá. Para você ler. Tipo um... Tipo um amuleto, né? Aí eu vou ver o que eu faço com você depois. Maravilhoso. É bom estar de volta aos negócios. Ok. Tem mais nada no corpo do cara. Essa cela... Ixi, Maria. O que está acontecendo aqui? Ele não corre, não. Tá, tem um buraco na parede. Põe o teu ouvido na parede. Silêncio. Mas algo... Estrala no seu ouvido. Tá, senti um ar vindo dali. É. É... É, eu tenho que pegar, ó. Já vi que tem ali um pé de cabra ou um trabalho com uma marreta, né? Não vou chutar o lugar porque com certeza vamos... Tá. Tá. Tem nem nada falando no livro. Eu já li... Você tem certeza? Já li isso cinco vezes. Vou voltar para a realidade e achar um então. Ah, você conhece alguém fora do livro que tem uma marreta? Eu quero dizer... Eu posso perguntar para os meus vizinhos. Não tenho certeza se estarão felizes por me ver, mas... Meu último parceiro estava sempre reclamando que ele era totalmente sozinho no mundo real. E que ninguém ligava para ele. E foi uma coisa... E era totalmente desnecessário, né? Ir lá para tentar ajuda. Isso é um tipo de... Triste? Hum... De qualquer forma, eu já volto. Eu espero com uma marreta. Ok. Então vamos lá. R1 Wake Up. Ah, o R1 verifica. Qual que é o Wake Up? R2. Beleza. R2 que eu estou controlando de Playstation, tá gente? Beleza. Então, agora eu vou no mouse e teclado, primeira pessoa. Precisamos de uma marretona. Ele falou que vai tentar ver com os vizinhos. Tem aqui o lockpick. Tá. O tiozinho daqui que estava tomando banho. Acho que ele já tomou banho. Cozinha está trancada. Acho que meu vizinho era aqui, né? É. É. É do Kim. Com licença, você está em casa? Silêncio. Bate de novo. Quem é que está batendo? Só seu vizinho. Você poderia abrir a porta? Eu preciso da sua ajuda. Sim, claro. Eu não sou idiota. Cai fora daqui antes que eu chame a polícia. Tem tantos tipos... Tantos vagal aqui nessas regiões. Eu só queria te perguntar uma coisa. Você poderia... Você poderia... Você por acaso teria uma marreta? Uma marreta? Sim. Precisa de ter um prego complicado lá que eu preciso martelar. Que tipo de prego precisa de uma marreta? É um... Geralmente... Na verdade é um prego grande. Na verdade... Bom. Na verdade eu preciso derrubar uma parede. Não. Precisa de um prego grande. É realmente um prego grande. Nada como uma marreta resolveria, né? Eu só preciso de algum... Para algumas horas. Eu prometo que eu vou trazer inteiro. Tá bom. Droga. Deixe-me olhar. Barulho. 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 Aqui. Só não quebra. Vou pegar a marreta. Porra! Valeu! Beleza. Aí eu mudo para o controle. O que que tem? Vamos ver o que tem aqui. Não. Pera. Opa. Beleza. Por que que ele não quer olhar ali? Ah é. A setinha do mouse. Hehehe. Então tá. Vamos meter a marretada aqui. Regaço. Bam! A marreta escorre com um pouco da sua mão. Ah, ele bateu... escorregou e ele bateu errado. Aí ficou com medo dessa parada que tá no pescoço dele rir dele. Bom! Você bateu com mais confiança dessa vez. Tá. Conseguiu acertar. Vamos ver. Aí rapaz. Ingrediente de alquimia. Componente sal verde. Tá. Beleza. Tudo isso para isso? Beleza. Então vamos sair dessa sala imunda. Tem alguma coisa aqui? Não, né? Não tem mais nada. Beleza. Essa é a sala que eu tava. Ah, tem uma chave no chão ali, ó. Pera, meu filho. Aqui. Teste de poção. Ah! What the hell? Moedas. Eita, papéis. Papéis queimados. Esqueleto gigante, mano. Droga, ele é grande. Seu nome era Brian. Você conhecia ele? Não. Mas eu vou poder ler sobre ele lá naquele papel que tá lá no hall lá. lá no corredor. Claro. Caraca. Cabo estranho. Tá, tem um cabo estranho seguindo pela parede. Pera. O que que estaria um cabo fazendo numa cela dos tempos antigos? Esse é o grande triste do livro. Eu não queria estragar isso pra você. Tá. Jogar os cuidados pro vento e puxar o cabo da parede. Use pliers pra cortar o cabo. Seguir pra onde isso vai. Ah, o cabo segue pra escuridão. O que tem lá? Eu não tenho ideia. Tá, deixa aí quieto. Eita. Barril. Tem... Crowbar parts e... É... Não, mano. Mas... Vambora. É... Peguei... Tipo uns trapos. Vou ver o que tem aqui. Uma chave. Uma chave. Uma chave. Você vê uma chave na grade. Cercado por nuvens. Vou pegar a chave ou tocar com o dedo? Vou tocar com o dedo pra ver qual é que é. Ah, a chave queima seu dedo pesadamente. Aí você grita e põe a mão pra trás. É... Caiu. A chave caiu. Por que que você fez isso? Como eu poderia saber se estaria tão quente? Você vai ter me perguntado. Eu sempre leio os livros capa a capa. Várias vezes. O que você quer dizer que você lê? Você pode ver o texto do seu próprio livro? Isso não é meu livro. Ok? Isso quer dizer que você sabe cada coisinha deste lugar? Eu posso achar tudo o que você precisar saber no texto. E eu posso também te avisar de qualquer tipo de armadilha ou perigo. Você se vira e olha para o Walker morto. É... Se o perigo não está... Se o perigo... Desde que o perigo esteja descrito no livro. Então, pelo visto, ele não viu e se ferrou. Tudo bem. Então você sabe onde achar a poção da imortalidade que eu estou procurando? Sim. Está no bolso do alquimista. E onde está o alquimista? Sente seu dedo queimando. Está no laboratório ao sul. Ótimo. Nós podemos esquecer sobre a chave. Eu vou direto para o alquimista. Não precisa perder mais tempo. Aliás, eu vim dessa cela de cá, né? Eu nem entrei nessa de cá, ó. É isso? Deixa eu ver. Ou... Eu nem entrei nessa. Barril. Cama. Temos aqui. Corrente. A corrente leve para baixo, para algum lugar. Você poderia usar algo pesado como contrapeso para levantar o que estiver do outro lado. Está bom. Vamos usar o capacete do prisioneiro. Pum. Maçã. E uma garrafa vazia. Ok. Está vendo que já está no limite de carregar coisa aqui, ó. Craft Parts. Mas ele não tem ainda a opção de craftar. Então, vamos embora. Tem mais nada aqui. Beleza. Aposto que essa porta está trancada. Ou... Não, espera aí. Vamos lá embaixo primeiro. Vamos descer a escada aqui primeiro, uai. Vamos descer. Ahá! A chave quente está ali. Tá. Uma mesa de trabalho antiga. Pode fazer ferramentas aqui, se você precisar. Legal. Oh, meu Deus. Mano, ele anda todo esquisito. Como craft? Não quer craftar. Barril. Pequeno barril. Ó, plantinha. Plantinha seca. Tá. A chave eu acho que tem que fechar isso aqui, né? Agora, como é que eu vou fechar isso aí? Para pegar a chave. Chave caída. Bah, 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 oi! Meu amigo tem que ir com o mouse, não adianta. Chave caída. Eu preciso mesmo dessa chave? Abre a porta da frente, que é o único caminho lá em cima. Então, você precisa pegar. Seja gentilmente, tira seus dedos queimados da sua luva. Se tivesse alguém que poderia te dizer que a chave já esfriou. Já deve ter esfriado. Não tem como. Se ainda estiver quente todo esse tempo. Quem sabe, quem sabe. E aí? Ok. O que eu poderia dizer? O que diz no livro? Claro, estarei com muita felicidade, sabe? Rola seus olhos. Hum, aqui está. Aqui a chave não está quente. Você poderia poder pegá-la sem problemas. Ótimo. Assim que seus dedos fecham em volta da chave, o vento ecoa dos fundos da prisão. Sua mão treme e a chave, como se estivesse perdendo a oportunidade, cai. Ah, mano, mentira que eu derrubo a chave, mano. Bah, que cacete é esse? É melhor você não saber. Legal. Então, pelo visto, essa mula derrubou a chave. Eu vou precisar da chave para eu... Vou ter, com certeza, descer lá. Ou... Sala da caldeira. Barril. Vou pegar todas essas lixeiras aqui. Não sei para que serve, mas vamos pegando. A chave, que não sei para que seu dedo é. Mas... Bisto. Se vai pegar todas elas por lá. Vai pegar todas as minhas alças. Ou seja, eu vou pegar todas as minhas alças. Você pode pegar todas as minhas alças. E ir ser perfeito, não. Mas vou pegar todas as minhas alças. E onde eu posso arrumar um loco? Né? Onde eu vou conseguir o pé de cabra? Ah! Eles não deixam o pé de cabra jogar nos lugares como esse, sabia? A última sala tinha um... Tá, tinha um paranóide de craftar. Tá, eu posso fazer algo. Tá bom, vamos lá. Tá. Craft Stamp. Fazer alguma coisa. Ah... Crowbar... Derreter? Caralho, dá pra derreter as paradas aqui. É... Eu preciso de ferramentas. Cadê Tools? Como é que eu vou conseguir ferramentas, mano? Tools, eu preciso de ferramentas, mano. O que eu derreto aqui? Derreter. Erreter. Erreter tudo. 72... Não sei o que é isso. Tá. Eu preciso de ferramentas. Preciso achar então essa tal de ferramenta. Beleza. E tá trancado. Ah, não. Tá aberto. Ah, até um pão, eu achei. Cuidado. Hã? Você ouviu isso? O que que tu tá falando? O que que tu tá falando? Slash da dano. Ah, aquilo ali é tinta, então. Eu ajuntei tinta. Estum. Então eu vou dar um... Uma canetada. Tome. Vou tomar dano? Filha da puta. Tome. Ok, a batalha é por turno, então, gente. Essa foi uma boa luta. Ah, claro. Não foi nada como um desafio. É uma comedora de tinta padrão. Comedor de tinta? Eu sei que era uma gigante. Elas podem tomar qualquer forma. Até formas humanas. Vamos pensar nisso agora. Não posso... Vou tentar não usar muita tinta. Assim nós não tentamos... Atrairmos... Sei lá. Ok. Então... Pilha... Pilha de cinzas. O que temos aqui? Papéis. Posso que isso aqui está trancado. Entrada principal. É, eu não tenho lockpick. Que eu quebrei. Eu sou uma mula. E isso. Peças de metal. Que legal. Ah, ó. Que derrepara um. Recuperei. Eita, tem um prisioneiro. Área de teste. Que horror. O que? O que? Eu te disse sobre o grande twist nesse livro, certo? Peraí. Onde está o alquimista? É ele naquela cadeira? Não. O alquimista subiu. Enquanto você estava ocupado cavando por aqui. Fantástico. Meu amigo. A gun case. Ih, a mala de arma. Papéis. Ixi. Estou testando as pessoas. Caraca. Teste humano. Vou falar com o cara. Prisioneiro. Eu posso você andando em volta de mim. Eu vi você andando aqui em volta. Vai você de novo? Idiota. Eu não vou beber mais nem nada dos seus bichos. Vamos. Me desamarre. Ei. Examinário prisioneiro. Tirar o saco da cabeça dele, né? Você tem certeza que é uma boa ideia? Por que não? Eu acho que sua aparência poderia assustá-lo. Tá. Deixa o saco onde está. Examinário prisioneiro. Uma camiseta com uma divisão. Cheia de buracos de balas. Hum. O que isso quer dizer para nós? Se é uma banda. Nunca ouvi falar dela. Esquece sobre o logo da banda. Os buracos. Sua camiseta está cheia de buracos. Vai testar uma poção com mortalidade nele? Finalmente. Olá. Quem é diabos é você? Você não é alquimista. Você é assistente ou algo? Eu vou te mostrar. Só me solta minhas mãos. Fique preparado para o mundo de dor. O prisioneiro tenta quebrar suas amarras. Mas, precisamente, ele tenta quebrar e consegue. Parece que ele não tem mais medo do que você, do que você dele. Alquimista já se foi. Estou aqui para os meus próprios negócios. Quais outros negócios você estava aqui? Por que você não me liberta, então? Como você chegou aqui? O que você acha? Alguém me sequestrou. Qual foi a última coisa que você se lembra? Eu estava no bar. O catedral. Você sabe onde é? Do. Os donos pagam um monte de dinheiro da Reverse. Recriar na catedral de São Bernardo. Geralmente, qualquer idiota com pouco de dinheiro quer recriá-la. Os preços lá fazem seus olhos lacrimegear. Mas, quantas chances você tem para beber na catedral? Que não existia por muitos anos. Qual tipo de cerveja você prefere? Vamos voltar a... Tá, vamos voltar para a conversa. Você está sozinho? Sim. Algum cara chegou e sentou comigo. Alquimista? Não. Provavelmente alguém trabalhando para ele. Diz que ele era um cientista. Num colégio ou algo? Não sei. Tudo que eu me lembro. E aí, eu acordei aqui. Onde você está indo? Eu coloquei isso aí sem dizer nada. Onde você está indo? Me deixa aqui. Cara, eu vou te soltar não, mano. Você é louco? O que é isso aqui? Ingrediente. Peguei mais um ingrediente. Oh, achei as ferramentas. Legal, 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 legal. Pode andar não. É, pelo visto ele subiu a escada aqui, ó. Só pode ser descida por cima. Eu vou deixar esse cara aí, porque, né? Vai dar meio na confusão se eu soltá-lo. E outro, ele já tomou a poção da imortalidade? Se ele tomou a poção, ele não pode morrer. Vamos voltar lá, fazer o pé-de-cabra. E... Meu amigo. Tá, então aqui, ó. Vamos fazer o crawlbar. Obtido. Derrete essa besteira aqui. Isso aí. Tá. Bem na porta. Ah, clicar na porta, acho que ele vai mais rápido que jogar controle, viu, gente? Tô tentando jogar controle, mas tá difícil. Head. Vou abrir com o pé-de-cabra. Aberto. Vamos descer. Aí. Eita. Um esqueleto com o quê? Peças de metal. Fornalha. Algo na fornalha. É um cristal. Para aí. Já para... Para aí, meu amor de Deus. Para com os spoilers. Eu gostaria de descobrir por mim mesmo. Ok. É. Seu braço definitivamente não cabe entre as barras. Use o pé-de-cabra para pegar o cristal. Tente usar a tinta. Eu tenho bastante tinta. Vou tentar usar tinta. Você deixa um pouco do seu sangue tinta cair nas barras. Essa pequena porção do mundo está agora sobre seu controle. Eu tenho certeza de algo que isso é uma boa ideia usar tinta. Desde que... Eu sei o que eu estou fazendo. As grades começam a balançar. Queimar. Com gelo. Tá. Arranca as barras fora com as próprias mãos. Elas se movem facilmente. Pegar o cristal. Você nunca acreditaria nisso. Tem um cristal aqui. É algum tipo de Roderick. Roderick. Eu decidi te chamar disso. Tá bom. Roderick. Desculpe. Com licença. Tenho o meu próprio nome. Nome. Você sabia? Mas você disse que não lembrava. Eu nunca disse isso. Então você sabe qual o seu nome é? Qual o seu nome? Eu definitivamente tenho a letra H nele. Hugh? Não tenho certeza. Eu não gosto do nome Hugh. Você é Roderick. Agora. Talvez teria sido melhor eu ter continuado com o meu último parceiro. Tá bom. É um desbocado vagabundo. Vamos seguir aqui nessa porta. Aqui a chave. Finalmente. Tá bom. Peguei ela no chão. Peguei. Não tem como ela cair mais. Algo caiu. Daqui pra fora eu não confio em ninguém. Nem nos seus pequenos spoilers ou algo assim. Pegar a chave. Você respira fundo. Peguei a chave do chão. De repente você vira a sua cabeça olhando tudo em volta procurando sinais de distúrbio. A sala continua em silêncio. Finalmente tem a chave. Está coberta de cinzas. E ela está um pouco fria no toque. Bom. Você não pode ser muito... Você não pode ser nunca muito cuidadoso, certo? E o mais importante. Nós podemos abrir a porta principal agora. Beleza. Não tem nada aqui. Tem um barril aqui. Vê o que tem. É uma sala fake, cara. De novo? Então isso não é uma prisão de verdade? É real, mas pare. Sem spoiler. Tá bom? Olha, achei um anel. Ah, são as cinzas. Tinha um anel no meio das cinzas. Caraca. Vamos ver o que tem as cinzas dos caras. Tem umas caixas aqui. Vamos ver o que tem. Bullet case. Tá. Tem uma nota aqui que vai estar fora da tela. Tá. Foi o barril pequeno. Vazio, barril grande. Peças de metal, lixo. E a porta. Vamos ver o que temos aqui. O que é? Tá sentindo alguma coisa de novo? Sim. O que tiver na frente não é muito agradável. Se você tem alguma coisa que você pode usar para se rilar, né? Eu farei isso agora. Entendi. Então vamos aqui. Como é que é o esquema da tinta aqui? Cara, eu não sei como recuperar a tinta. E se ela acaba, eu consigo... Eu perco, né? Bom... Vamos aí. Uma carta. Tá. Não dá pra ler. Um baú. Stun, usa 30 de tinta Ah, eu posso sugar tinta dos bichos, entendeu? Eu vou usar esse aqui pra dar dano em todos Eles ficam stunned Ué, não tinha duas de vida? Aí agora eu vou arrancar tinta Pronto Au Au Vou meter um stun em todos Aí eu arranco tinta e mato os dois Certo? Voltou, voltou E pô, tiro tinta dele Vou tomar um dano desse idiota aqui E dou um slash E derrota Au Tome Vagabunda Acabou Pilha de cinzas Pilha de cinzas Ó a moedinha Deixa eu comer o pão que dá dois de vida E uma maçã Pronto O baú Temos aqui Um baú ornamentado Com Tá Abrir Ah, mas Não consigo abrir Foda-se Use pé de cabra Ah, eu não consigo achar um espaço pra encaixar o pé de cabra Ok Tá bom Temos um baú que não dá pra abrir Vambora lá Aqui Sobe aqui Vai aqui Vai aqui Porta principal é lá em cima, né Aliás, peraí Vai aqui Derrete tudo Ah, posso fazer uma garrafa de tinta Ó Porra, que da hora Lockpick eu não tenho ferramentas Tá bom É Aí Eu vou tomar essa tinta E vou fazer Oh Não tenho Tá escrito em Russo aqui Ok Vamos subir então Eu não recuperei minha tinta Aqui Aqui Trada principal Vambora Tem caldo aqui Ainda tá trancado? Tira a chave que você achou A chave entra no buraquinho perfeitamente Até que enfim Vamos aí Oh Barris Saída Tem uma porta aqui Vamos ver o que tem aqui Oh Laboratório De novo Que coisa, hein Onde está o alquimista? Tá vendo aquele buraco na parede? Ele saiu da prisão Ele saiu da prisão Enquanto você estava tentando achar a chave Ele está na página 84 agora Droga Eu deveria correr Eu deveria correr Eu deveria correr Se tiver alguma poção Alguma poção Que você tem que entregar Ok Ele está planejando beber? Hum Você me disse para não dizer Dar spoilers Ok Ok, certo Tá Caldeirão do alquimista Será que sobrou uma poção? Eu tomo um pouco Você pode ver o caldeirão do alquimista Várias coisas no container Livros Tudo em volta Obrigado pelo cheiro A última pessoa a usar o caldeirão Está fazendo algo muito ácido e corrosivo Vamos misturar alguma coisa Ler a receita de alquimista primeiro Fazer ácido Corossivo ácido Sal verde Sulfur azul E red lead Ordem desconhecida Tenta fazer ácido Você tem todos os componentes O resto deverá ser fácil Ah, mano Checar as notas Tá Green salt Blue sulfur Nunca começar com salt E nunca terminar com salt Então salt Vou até anotar Porque eu tenho memória de peixe beta Então Salt Fim Início Se são três itens Ele é o segundo Certo? Vamos ler sobre as outras notas Sulfur Sei lá, mano Eu só sei que o salt é no meio Então vou colocar o red Oh Vou colocar o blue O blue O blue O salt O salt E o red Sim, obrigado Então tá, vamos no laptop, tá, então a única coisa que está instalado é um navegador, vamos ver, um quê? Não importa, abrir o navegador, duas abas são abertas, primeira aba, Bremen Bureau Sites, eu tô olhando o lugar de enterros ancestrais, o túmulo de Vitória de Broumin, ela deve ter sido seu amante, tá, foi onde ele foi numa compressa para ressuscitá-la? É por isso que eu continuo dizendo que nós temos que correr, mas eu quero dizer, eu não ligaria ele se reunir com seu amor, é, segunda tab, e-mails entre ele e seu chefe, do mês atrás, tá tentando convencer a dar a ele uma arma, ele disse que poderia fazer... Ah, para testes de imortalidade, tá. Então deixaram ele usar uma arma nos seus experimentos, desde que não tem uma maneira de escapar do laboratório, imagino que os chefes não viram um problema com isso, diz que tinha, não tinha, né, uma maneira de escapar, certo? Você olha para a parede derretida. Veio histórico, tá, dadadadá. Tá bom, vamos aí. Então aqui... Beleza. Não dá para fazer nada com esse bagulho ácido aqui? Não, né? Ok, então vamos... Cama, tem alguma coisa embaixo da cama aqui, ó. Nossa, ele meteu uma corrente na escada, na escada, para não descer. Quebrar a trava com o pé de cabra. Deixa aí, mano, não tem porquê. Vamos. Saída. Oh, isso é a saída? Esqueleto humano, sem cabeça, barril. Beleza, barril. Passagem bloqueada. Você pode sentir vento saindo dos buracos, dos ventos tijolos. Parece que alguém meteu um muro aqui na entrada do laboratório do lado de fora. Regaça com a marretão. Levanta o marretão e... Tum! Bora. Não tem nada aqui. Escada bloqueada. Passagem está bloqueada. Nota que não dá para ler. Beleza. Eita, nós. Eita, nós. Caraca, é um senhor laboratório, hein? Oh, oh, oh. Eita, nós. Ixi, várias aranhas. Toma só dois de dano, né? Pow. Pow. Agora eu recupero. Dois. E... Stun de novo. Uma morreu. Agora eu vou meter um Drain. Ela está com quatro, eu também estou com quatro. Vamos ver quem ganha, hein? Se eu der um Stun e um Drain, eu acho que dá certo. Ah, está de brincadeira. Porra, sacanagem, mano. Qual é você? Fé da puta. Aí eu vou meter um Stun de novo. E eu finalizo ela. Feio! Pow. Errou. Vagabunda. E eu finalizo ela com Drain. Não vai voltar mais maçã não, né? Mais maçã. Mais aranhinha. Dá-me. Beleza. Até edita. Tá, como eu saio daqui? A porta de metal por ali. Tá. Antes disso, tem cinza. Materiais. Tem a pilha de cinza da Aranhona. Outro anel. Tá. Tem... Dá para ler. Tem um armário aqui. Ô, beleza. Maçã. Estou precisando. Peças de metal. Pilha. Aqui, peças de metal. Vamos comer maçã para recuperar a vidinha. Tá. A porta para fora. Essa porta leva para fora. Não tem uma trava nem nada. Como eu poderia abri-la? A única forma para abrir é por fora. Ele não tem interesse... Intenção de deixar o alquimista sair. Joga a rácido na porta. Ó, o cheiro acáustico sobe no ar. Os papéis na sua cabeça. Chacoalho. Ó, se eu trabalhasse como alquimista... Trabalhar... Se tivesse trabalhado com alquimistas... É, sei lá. Agora a posição na porta. Tá. Flash. Tá. Ahn... Derreteu. Vambora. Nossa, Yannick tá aqui. Desviando desse... Eita, preula. Eu ouvi tiros. Sim. E foram perto. Escorra. Eita. Melhor não ir pra lá. Oh! Três balas. Computador e monitor. Tá cheio de sangue, mas você pode ver... Um arquivo aberto no... Tá. Eu quero ver o que tem nisso. Agora... Ler o documento na metade. Posição A1. Posição de vida eterna. Nananana. Foi incinerado o corpo dos testes. Tem que colocar... Dois meses voltaram no teste. Alquimista parou de obstruir o processo. Eu tenho... Eu acho que ele está chegando perto a... O repórter termina aqui. Tá. Ai, meu Deus. E-mail para os investidores. Chefe de segurança. Chefe de segurança. Ok. Isso aí. Homem morto. Carro. Experimenta na cabeça. Então, nada para fazer aqui. Faleceu. Vamos para a saída. Oh, mais um morto. Ih. Está meio vivo. O guarda já está morto. Papéis. Nada aqui, nada aqui, nada aqui. Então vamos para a saída. O cara está deixando um rastro de destruição por onde passa. Está preula. Era o alquimista. Tem certeza? Sim. Podemos pegar aquele táxi. Táxi? Siga aquele carro. Siga aquele carro. Rápido. O motorista assusta com você. Mudar sua aparência. Eu uso um pouco de tinta. Virei uma pessoa normal. Olha aí. Olá. Você sorriu para o motorista. A boca do motorista abre um pouco. Lentamente. O cara começa a chorar. Sua transformação deve ter assustado ele mais ainda. Puxa o motorista fora do carro. Nota que eu não tenho tempo para isso. O motorista não oferece nenhuma resistência. Você pega o assento do motorista. Segura na caia lá de olho. E arruma o retrovisor. Rápido. Siga o alquimista. Bora. Bateu. Bateram. Nossa. Estamos no cemitério. Eita. Confusão. Alquimista. Alquimista. Caído. Acho que o acidente quebrou sua perna. Em dois pedaços. E seu braço. Quase lá. Ficar no seu caminho. Apenas vá devagar com ele, ok? Eu não tenho tempo para ser gentil. Eu tenho seguido ele metade do dia já. Virá-lo e procurar nos seus bolsos. Ele tenta lutar com você. Mas você facilmente pega poções escondidas no seu bolso direito do seu casaco. Ok. Estou pronto. Vic. Vitória. Eu. Eu não sou a Vitória. Eu vou atrás. Ele estava falando sobre o seu amor. Eu estava quase lá. E tenta seguir em direção ao cemitério. Seu amor. Não é mais minha preocupação. Eu não... Se eu não entregar essa poção. Eu não posso pegar de volta a minha habilidade de escrever. Você realiza... Você tem certeza que pegar essa poção. Vai desaparecer do livro para sempre, né? Ele vai desaparecer do livro para sempre, né? Ele conseguiu muitas vezes. Tem de novo, de novo, de novo. Cada vez alguém... Cada vez que alguém lê o livro. Esse ciclo será quebrado. Ele nunca mais estará... Conseguirá usar a poção para trazer seu amor de volta à vida. Esse filho da mãe... Literalmente matou... Dezenas de vezes pessoas... Para seus experimentos. É, realmente. Não dá, né, mano? O cara ressuscita o amor dele, mas a custo de quê, né? E você está defendendo ele como se fosse algum tipo de santo. Mas ele ainda é um ser vivo. Ele é um personagem no livro, escrito por alguém. Ele não está vivo. Talvez tenha a poção suficiente para todo mundo. Não, minhas ordens são claras. Traga de volta a poção. Não metade da poção, ou um terço, ou algo do tipo. Mas suas ordens não dizem nada sobre estar cheio, certo? Ah, mas vai se fuder. Eu não vou arriscar meu primeiro trabalho para salvar um personagem de ficção. Eu acho que você deveria. Você coloca a galinha no seu bolso. E fica soltando voz. E você ouve ele resmungando. Ah, vou pegar toda a poção e sair fora. Quero que se foda. Posso realmente deixar um alquimista aqui para morrer? Ou quer dizer, ele é apenas um personagem. Ok. Ele matou muitas pessoas para fazer essa poção. Mas eu acho que realmente o erro do autor de escrever desta maneira... Como se o seu personagem fosse realmente inocente. Rodrigo reclama, resmunga alguma coisa do seu bolso. Deixar a poção completa, pô. Pode vir o alquimista reclamando silenciosamente. Os churros são trocados por respirações rápidas. Então ele fica em silêncio. Acho que ele morreu, hein? Olha lá, ele tem uma tremidinha aí. É. Saiu fora. Deixa eu sair do livro. Saindo do livro. Drop of Infinity. Abre aqui. Coloca a poção aqui. Vontade de tomar, né? E se eu tomar a poção? Eu tenho essa opção? Fechar. E levar a maleta lá para fora? Eu tenho essa opção. Estava esperando lá embaixo. Vamos lá. Primeira missão. Preciso de uma chave. Tá, aqui é a dele. Você pegou o item? Sim. Coloca a maleta na porta. Não saia da porta. Tudo bem, tudo bem. Bora, 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 bora. Põe a maleta. O que é seu pagamento? Nós entraremos em contato. Acho que eu vou dormir um pouco agora e estou exausto. Beleza. Vamos lá dormir um pouco. Já está tocando? Caraca. Olá. Silêncio. Bom trabalho. Obrigado. Envelope de dinheiro. Isso também. É muito. Ah, tá. Obrigado. Tem um envelope com dinheiro também. Mas eu não gostaria. Não queria discutir. Pense nisso como um pequeno bônus. E você não morre de fome. Eu ouvi que escritores policiais... Tem suas contas bem enxutas de igria, né? Ah, eles fizeram mais do que fechar minhas contas. Ah, eles fecharam as contas dos escritores. Obrigado pelo dinheiro. Eu disse que você era um sangue frio. Tem sentido. Faz o trabalho. Tipo de pessoa que faz o trabalho. Estou feliz que eles não estavam errados. Vai ser dessa maneira. Muito bem. Eu vou entrar em contato. Quando tiver um novo trabalho para você, desligou. Muito bem. Tá bom. Beleza. Acho que eu vou dormir. Uma coisa parece uma cafeteira, né? Você pode viver aqui agora, parceiro. Bom, pessoal. Então esse foi The Book Walker. Espero que tenham gostado. Se desejarem, a gente faz mais vídeo. Não tem problema algum. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí